Bom, hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Pandora Livre TV em que hoje vamos abrir mais um blister de cromos do Mundial em que hoje começou o Mundial, não é? Eu ainda só vi um resultado, que foi a Rússia, um grande jogo até vi um jogo, não vi o outro só vi a Rússia, Arábia Saudita 5-0, venceu a Rússia acho que nunca aconteceu no Mundial uma goleada tão grande no início, no primeiro jogo mas foi um muito bom jogo e espero que amanhã amanhã é vez de Portugal espero que ganhemos, não é? Portugal digam aí nos comentários o que é que vocês acham o que é que vai ser sobre o jogo e espero que vocês todos comentem Portugal ganha bora lá para o vídeo e vamos abrir isto e já abri mas não abri nenhuma saqueta espero bem que esteja às 8 se falta uma eu juro que eu os mate não sei onde é que a minha mãe comprou eu quero acessar mais isso uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito então vamos ver vamos abrir a primeira pessoal vocês aqui olha olha é mesmo um jogador da Arábia Saudita hoje vamos ter um jogador do Uruguay que vai jogar amanhã e Diju Arell Royus depois temos um da Nigéria ah, um do Senegal Lanini Gassama depois um da Suíça e depois temos o Errimina da Colômbia vamos mostrar já aqui os três estes dois em primeiro agora o Suíço vamos abrir a próxima saqueta o próximo que tem um coreano Kojo Ko Jasheol um iriniano Morteza porra legal ou qualquer coisa assim um alemão Héctor Jonas Héctor outro coreano Kim Shihuk e depois temos um egípcio que também vai jogar amanhã Mamou Kayabara Kayabara vou mostrar os primeiros dois este e por último o outro coreano vamos abrir a saqueta terceira vamos lá ver o guarda-redes do Irão Aleza Bierebão agora da Inglaterra Malmed Salah muito fixe depois temos da Alemanha Stamikadira temos o símbolo da Polónia um jogador de Senegal e por último Kalinic da Croácia vamos para quinta saqueta em que temos o mexicano Javier Aquino Javier Aquino 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 temos Álvaro González do Uruguai Álvaro González Uruguai Sérvia Alexandre Mitrovic e os últimos dois é Pogba da França repetido e do Panamá Égdar Barcenas Bora lá Bora lá estamos nas últimas três pessoal vocês têm que deixar o like para começar assim melhor já se o Maomé Salah apesar de ser repetido Maomé Salah Marcos Jacunha boa já está o caso a terminar mesmo a Argentina Witzel jogador ex-jogador do Bifica Witzel bom jogador da Bélgica outra vez Victor Company acho que já o tenho também este não tenho a certeza agora o o o o o Maomé Salah já me tenho Ligue Chong Young do Coreia e por último do Panamá Gabriel Gomez vamos lá para a última vamos lá ver epa não é Maomé Salah outra vez ah não parecia muito Egípcio Ahmed de Brau de Brau amé Fatih e carrei que grande nome este gajo vinha ter dito a mãe Robert Lavandowski Robert Lavandowski da Polónia muito fixe e Portugal Rafael Guerreiro uma desilusão porque já o tenho e depois as e beijos da Austrália vamos para a última saqueta pessoal vocês têm que deixar muito like para ter sorte pessoal se não vocês são macaca não vocês estão sempre no meu coração última saqueta pessoal Nenga Guget da Sérvia depois Tony Cross da Alemanha depois do Irão Kayah Ajafi Mbappé da França que é repetido e Mitchell Garax da Austrália vou mostrar os últimos três Mbappé é repetido que ganda caca Mbappé eu odeio Mbappé estás-me a calhar muitas vezes Mbappé eu odeio eu odeio pronto já este é o vídeo pessoal espero que vocês deixem um bom like hoje vai ter uma meta de sete likes como mesmo é sempre amanhã não percam não percam no canal amanhã pronto se calhar vou postar esse vídeo mesmo amanhã que hoje é dia 14 se calhar vou postar mesmo dia 15 porque já não tenho tempo portanto não percam que vai ser Portugal Espanha previsão portanto é este o vídeo e fui tchau 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 tchau